Ok, esse é o nível 2, eu vou fazer o nível 2 e depois eu vou fazer o nível 3 Beleza, a gente tem que começar aqui, tem que pegar uma briga com alguém e sair dando porrada Ah, pera aí, tem uma coisa aqui que é o seguinte, eu tô com a relíquia da shotgun, eu preciso botar explosão A relíquia de explosão que é mais sucesso Vamos ver aqui, vamos ver se faz sentido usar esse troço daqui Porque meu irmão, eu não sei não, tá sinistra a parada aqui Tá muito sinistra a parada aqui Nossa, é claro que eu vou acabar morrendo, é claro que eu vou acabar morrendo Ó o dia que eu sou o B10 então, ó Vou tentar matar esse cara aqui que vai ser mais fácil Não deu certo Não deu certo Tudo bem, vamos tentar de novo Só que eu tava tentando fazer uma gracinha com aquela arma, né? Ah, tudo bem Tudo bem Vamos pegar aqui, pera aí, fazer aqui o reload Ok, vamos pegar de novo Tirar o escudo Negócio que eu não posso ficar muito perto, senão a explosão vai voltar pra cima de mim Tem o doido aqui Ok, se estourar muito perto de mim, já era Mas acho que essa distância aqui é mais ou menos razoável Mesmo assim não Mesmo assim Mesmo assim o bicho pega Opa, é isso Nossa Sobrou alguém aqui em cima Sobrou, tá O ideal é você conseguir matar os outros daqui de baixo Daqui de cima Pronto, daqui de cima você Você joga a parada Nossa, que inferno virou isso aqui A arma da taientina Você queria o que, velho? Não, tá sinistro, tá sinistro Não tô conseguindo usar esse troço, não Tá muito sinistro Não tô conseguindo usar essa parada, não Preciso de um pouco mais de espaço Tá difícil Deixa eu... Pra ser de nível Vou botar o ponto onde Vou botar o ponto aqui Deixa eu ver Deixa eu trocar de arma, né? Que tá Vou botar isso aqui Pra eu me despedir dela Pronto Daqui a pouco eu vou voltar a usar o meu Mano, e shot É claro Que essa arma não atira bala, então Não serve Tá bom Bem, antes que eu morra Deixa eu botar minha relíquia Pra mais reload Aqui chegou Aqui chegou Nossa Que que foi isso, mano? Ah, foi esse feliz aqui Filho da mãe Foi esse infeliz Pronto Pronto Apareceu outro Velocidade de tiro Show de bola Os caras ficam lidando Tanta porrada Meu Deus Tá, tem alguém aqui embaixo Agora Preciso Conseguir Vambora, vambora Bora Acerta esse cara Acerta esse cara Pronto Consegui Essa arma, ela é boa Você consegue Utilizar Da forma certa Nem é tão ruim Essa Eu ainda consegui me matar, velho Meu Deus do céu Será que eu consigo achar Os caras aqui pra me matar? Os caras estão atrás da parede Não 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 vou conseguir não Não vou conseguir achar Os doidos pra matar não Tudo bem Tudo bem Já fizemos o nível 2 Vamos fazer agora O nível 3 Deixa eu ver aqui Tá ok Ok Beleza Vamos fazer o nível 3 Estão morrendo demais Deixa eu vir aqui Ver se meu gunzer quer volta Opa, opa Ó, tem Tem uma parada aqui Tem outra parada aqui Bora começar a confusão Vamos Nossa Mãe do céu Tem muito doido aqui, velho Meu Deus do céu Será que tem alguém Que ficou aqui embaixo? Se matar com essa arma aqui Também é fácil Ultimax B10 Matou Doido, velho Tem alguém aqui Que Isso Pronto Agora a gente mata ele Nossa Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Vambora Tem mais alguém aqui Embaixo Pronto Assim que eu gosto Vambora Vambora Matar essa galera Você 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 Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem esses doidos aqui Meu Deus do céu Vamos subir Tem um doido aqui Beleza Beleza Não Não Acerta esse cara Aqui Acerta esse cara Beleza Você também vai Você também vai Você também vai Nem adianta que você também vai Você também vai Pronto Já consegui Matar o pessoal de novo Vai pra lá Meu irmão Pronto Tem esse doido aqui Vambora Cadê? Você Pronto Agora eu tinha pegado Os contadores do Torg Eu tô 142 Mais um pouquinho Já dá pra comprar Um Unkempted Herald Eu não vou fazer O farm desse troço Não Porque Demorar muito São uns 30 minutos aqui Beleza Agora vamos Pegar nossa recompensa É claro Coisa boa também É que é o seguinte Toda vez que você Consegue a recompensa Você ganha XP Então fiz o nível 3 Poderia refazer o nível 3 de novo Vamos sair daqui Essa foi meio que minha despedida Dessa arma Porque Gunzer que acaba Utilizando o mesmo build O tempo todo Praticamente As minhas habilidades O tempo todo Praticamente O Gunzerka Você não Não tem muitas formas De você jogar com ele Acho que ainda vou fazer Um build do Gunzerka Assim O Gunzerka Que não usa Gunzerka Só pra ver como é que fica Claro que não vai ficar tão forte Porque o Gunzerka Ele é Muito apelão Muito apelão mesmo Mas assim É um desafio Bom Interessante Tipo assim O Gunzerka Sniper Fica bom Fica interessante Outro desafio Não utilizar Money Shot Porque Money Shot Tem aquela Pressão Pronto A gente vai pra cá Money Shot Acaba facilitando Sua vida Deixa eu ver aqui O que eu vou Querer usar Contra o Pyro Pit Basicamente Deixa eu ver Basicamente Money Shot Só Porque o resto Eu praticamente Eu nem vou tomar porrada Nessa luta Com o Pyro Pit Deixa eu ver Qual é o 38.000 Minus 6.000 Tudo bem Vambora Deixa eu mudar aqui O personagem Na manha Resetar Skill Ok Botar Um ponto aqui Que ninguém é de ferro Esse build aqui Todo mundo já conhece De trás pra frente É o build de sempre Ok 4 aqui Sobrou um ponto Vou botar em Ipkayê Pronto B10 aqui Desligado Opa 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 O O Rapaz Double Penetrating Hand Cannon Meu irmão Pera aí Se você comparar com A Pocket Rocket A Pocket Rocket Causa 50.000 De dano Essa daqui Vai causar Duas vezes 34 Ou 70.000 É Vou comprar Ah Estou Cheio Cheio De coisa Aqui Pera aí Deixa eu vender Alguma coisa Aqui Deixa eu vender Vender Esse Assault Rifle Vou vender Aqui Tem Porque eu não uso Aqui Tem Vou vender A A Boom Pump Só queria mostrar Pra vocês Tá bom Eu vou comprar A Double Penetrating Hard Cannon Pronto Mas pra essa luta Contra o Paro Pit Eu vou usar Eu acho que o Debi Sinto muito Mas eu acho que eu vou usar É o Debi Meu irmão Moxie Pit O Invencível Pronto Agora a gente vai voltar Pro The Pit Town Preciso conseguir sair Dali Do Pit Down Sem Sem falar Com a galera Deixa eu ver Esse Double O bom dele é que Aqui ó Quando você Utiliza o Qual o nome daquilo Quando você utiliza O Money Shot O Double Ele Ele faz diferença O Double Ele Vou botar aqui O Neogenator O Double Quando você Nossa Quando você Usa o Money Shot Que a bala Explode Você Como são duas balas Fica dobrado Que velocidade de tiro Baixa Essa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu botar o Dano por pistola Mas eu vou morrer Eu vou morrer Essa brincadeira Estou vendo que eu vou morrer Essa brincadeira Ah não Pera Pera Vou mudar aqui o build De novo Só essa vez Porque eu vou usar Duas pistolas Eu posso ganhar mais Ok O Incitite Praticamente eu não vou Não vou usar o Incitite Mas E vou usar Duas pistolas Bem Vamos Last longa Ipke Vou botar aqui Dois pontos Vou botar Missedite E outro Ipke Pronto Comprar a munição E vamos sair na mão Com o Parampit Mas eu vou botar O Debi Debi Isso Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem que apelar Esse cara vai estar difícil Esse cara Não adianta dizer Ah não vai estar difícil não Vai estar difícil sim E eu estou no nível Melhor Estou com equipamento ruim Está complicado Vamos lá Vamos lá Como sempre Eu vou usar a minha manha Ultra Mega Appellation